É uma excelente notícia Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil Recentemente foi anunciado que a editora Moonstone Books Voltará a publicar o Fantasma por licenciamento E não apenas o Fantasma Eles também vão voltar a publicar Mandrake o Mágico E por que isso é uma excelente notícia? Para quem não está ligado, a editora Moonstone foi criada em 1995 por Joe Gentile Durante muito tempo eles publicaram apenas materiais criados pelo próprio Gentile Mas a partir de 2001 eles começaram a apostar em personagens de outros criadores Foi assim que em 2002 a Moonstone começou a publicar O Fantasma pelo sistema de licenciamento Bem como outros personagens como Doc Savage, Coach, entre outros E até 2010 a Moonstone fez algumas das melhores histórias do Fantasma que a gente já viu A Moonstone só parou de publicar O Fantasma porque em 2010 houve um imbróglio contratual Entre ela e o King Features Que licenciou o Fantasma também para Dynamite Que também era uma editora baseada nos Estados Unidos E isso acabou com a parceria entre a Moonstone e o King Features A partir do momento que houve esse novo anúncio da Moonstone publicando novamente o Fantasma A partir do primeiro semestre de 2024 Muitas pessoas começaram a nos perguntar O que é que a gente pode esperar a respeito dessas publicações? Pensando no histórico da Moonstone Nós já fizemos um vídeo sobre o Fantasma da Moonstone Vou deixar ele linkado aqui para você ver com mais detalhes Mas basta dizer que a Moonstone entre 2002 e 2010 Lançou um total de 11 títulos diferentes do personagem E isso sem contar que ele também apareceu em algumas antologias Apareceu como personagem convidado em outras histórias de outros personagens Como por exemplo ele aparece como convidado nas revistas do Capitão Ação Capitão Acton Que é um personagem que a Moonstone veio publicando A Moonstone também fez histórias em prosa do Fantasma Eu já mostrei inclusive esses livros aqui E o que era interessante é que o principal escritor Para as histórias do Fantasma na Moonstone daquele período Era um cara chamado Mike Bullock E ele voltará a ser o principal roteirista do Fantasma Nessa nova série que a Moonstone vai lançar Outra coisa que é interessante a gente pensar É que as histórias originais que a Moonstone publicou Tinham um grande respeito pelo cânone do Fantasma É muito interessante o que eles faziam Porque eles respeitavam todo o cânone do Fantasma E ainda assim eles foram capazes de inovar dentro desse cânone Eles traziam histórias incríveis Onde eles expandiam alguns conceitos do Fantasma Foi por exemplo na Moonstone que pela primeira vez Nós vimos uniformes diferentes para gerações do espírito que anda Com leves modificações aqui e ali Uma ideia que foi recentemente aproveitada pelo Jeff Weigel Nas tiras dominicais e que já está virando canônico Uma outra coisa também bacana é como a Moonstone procurou trazer histórias Com uma pegada mais atual Muitas vezes parecem histórias que reescrevem histórias clássicas Mas atualizando essas histórias Então é assim por exemplo que nós temos ali Arcos inteiros como diamantes de sangue Nós temos as histórias em que o Fantasma tem que enfrentar feiticeiros De verdade, feiticeiros mesmo Isso é muito interessante Nós temos um desenvolvimento por exemplo das tribos Que de repente não são tão amigas assim do Fantasma Como os Wasaka por exemplo que aparecem ali E se você pensar nisso De 2010 para cá Tem tantas coisas interessantes que ocorreram nas histórias do Fantasma E também no mundo Que vão proporcionar a Moonstone um novo leque de opções Para contar histórias do Fantasma com essa pegada mais moderna que eles procuraram trazer Outra coisa que a Moonstone fez naquela época Foi a criação de uma galeria de vilões Que é uma coisa que o Fantasma não tem muito nos quadrinhos das tiras Geralmente o Fantasma enfrenta aqueles vilões de uma única ocasião A Moonstone por sua vez Inovou ao trazer vilões recorrentes Como por exemplo Ali Gutali Do qual a gente já falou na nossa série de vídeos de histórias da Moonstone Outros personagens dos quais a gente ainda vai falar Então é muito interessante Porque a Moonstone tornou o Fantasma um personagem de quadrinhos Com a pegada dos personagens de quadrinhos mais modernos E isso sem perder as raízes pulp Que o Fantasma sempre teve Uma outra coisa que a gente pode esperar das histórias da Moonstone É que eles fazem alguns arcos Diferentemente do que a gente está acostumado com as histórias Por exemplo do Team Phantom Que a maioria delas se resolvem em uma única edição A Moonstone tinha o hábito de criar arcos de história do personagem Que muitas vezes duravam duas edições Alguns desses arcos, como Crianças Invisíveis Duram quatro edições E isso sem contar que na série regular que eles lançaram no Fantasma Com mais de 20 edições Então é muito interessante que a Moonstone traz para as histórias do Fantasma O aspecto cronológico de uma forma um pouco mais organizada Uma outra coisa que a gente pode esperar dessa nova série da Moonstone são crossovers Quando o Fantasma foi publicado pela Moonstone da primeira vez A gente teve dois crossovers bem interessantes Um foi com o Mandrake Na Phantom Anual a gente tinha lá a presença do Mandrake, do Lothar A outra foi com o Capitão Ação, o Capitão Action Que tem uma história, tem uma publicação em duas edições Que foi justamente o crossover do Fantasma com o Capitão Action E cara, foi assim muito legal Até eu que nunca tinha lido nada do Capitão Action Entendi a pegada do personagem E a história foi excelente Como a Moonstone já anunciou que eles vão trazer também Mandrake e Lothar A gente já sabe que está certo o encontro do Mandrake com o Fantasma Aliás, a primeira publicação já anunciada pela Moonstone Para essa nova fase deles com os personagens Se intitula The Seven Kings E vai ser um crossover entre Fantasma, Mandrake, Lothar E um personagem surpresa Segundo o que está no Chronicle Chamber A declaração dos diretores da Moonstone é Vai ser uma presença que ninguém vai ver chegando Então a gente já fica nessa curiosidade Portanto a gente já sabe que o que a gente pode esperar Da Moonstone nessa nova fase São ótimas histórias Uma outra coisa interessante também É que a Moonstone está lançando um concurso de capas Para esta primeira publicação The Seven Kings E gente, a importância desse concurso Precisa ser entendida Por quê? Quando a Moonstone publicou o Fantasma lá atrás Em 2002, eles também fizeram um concurso de capas E esse concurso serviu para alavancar a carreira De alguns artistas Que foram justamente Vivek Goyle, Lindsay Walker, Eugênio Matosi E Luca Herbeta Todos esses quatro foram artistas Que participaram da competição de capas Da Moonstone lá em 2002 E agora é a chance de outros artistas Ainda desconhecidos Terem as suas ilustrações Estampando as capas Da editora Moonstone Então assim, o concurso está aberto Até dia 30 de novembro Eu vou colocar aqui Na descrição do vídeo O link com a postagem do Chronicle Chamber Onde tem todos os detalhes Para quem quiser participar desse concurso Então você, meu amigo ilustrador Que quer de repente aparecer Para o cenário internacional É uma grande chance De você ter o seu trabalho reconhecido Uma outra pergunta que as pessoas têm me feito é Em que isso vai impactar As publicações brasileiras? Ainda é cedo para saber Numa das conversas que a gente teve Uma vez com a galera da Mythos Eu perguntei sobre a questão Das edições da Moonstone E eles disseram o seguinte Olha, o interesse existe Mas esbarra na questão do custo O custo de publicar as histórias da Moonstone Não é baixo Porque você tem que pagar O licenciamento duas vezes Para a Moonstone E para o Kingfitch Syndicate Quem sabe com o interesse das pessoas E agora que a própria Mythos já viu Que o formato Omnibus dá certo Quem sabe a gente não vê aí uns Omnibus Das histórias anteriores da Moonstone E quem sabe algumas revistas regulares Com as novas histórias O negócio é a gente esperar para ver Gente, eu estou muito empolgado Com a ideia de novas histórias da Moonstone Porque até hoje Elas são algumas das melhores histórias Do fantasma em todos os tempos São essas aventuras da Moonstone Uma editora que continua basicamente inédita no Brasil Aqui no nosso país Só foram publicadas duas histórias da Moonstone A gente já resenhou essas duas aqui no canal E até hoje A gente só conhece a Moonstone Basicamente comprando importados Quem sabe agora A coisa não dá uma mudada Eu vou botar no final desse vídeo Uma galeria com 10 capas da Moonstone Que são as minhas favoritas E convido vocês a fazer a escolha de vocês Se você gostou do nosso vídeo Não deixe de curtir e compartilhá-lo nas redes sociais Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho Fazendo suas compras na Amazon Pelo link do Fantasma Brasil Que fica na descrição do vídeo Você vai ter meu muito obrigado E não deixe também de se inscrever no nosso canal E de nos seguir nas diversas redes sociais Onde o Fantasma Brasil está presente Porque assim você fica sempre por dentro De tudo o que acontece No fascinante universo do Espírito que anda Ok? Vejo você por aí, hein? E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL